E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Passando aqui um videozinho rápido para avisar. Baterias aqui no Brasil. Tem hoje bateria com estoque no Brasil, zero taxa, zero imposto. O valor que você paga aí nesses links que eu vou colocar na descrição do vídeo, no comentário fixado, é o valor que vai ser até o produto chegar em sua casa. Hoje tem bateria Life PO4 PECS de 88 amperes, que é o B, que chega a 95 amperes hora. Tem PECS de 105 amperes hora. Tem PECS e baterias de 206, 230 e 280 amperes horas. Com estoque no Brasil, produto já no armazém da Kimbo, no Rio de Janeiro. Despachando aí pela Jadlog, se eu não me engano. E chegando rápido, entre 5 a 15 dias aos prazos que eles pedem para chegar na sua casa aqui no Brasil. em razão de vários estados, a logística de alguns estados, mas super rápido. Tem pacote chegando aí nos 5 dias. Comprou, eles já preparam sua encomenda, já manda tudo certinho, sem taxa, sem tributação, no Brasil, como vocês pediram. E agora, 88, 105, 206, 230 e 280. Monte seu Mega PEC de Life PO4 comprando com segurança, sem taxa. Vamos lá. Algumas dúvidas sempre perguntam. 4 baterias de 88 a 95 amperes. Uma bateria 3,2 volts. Quando coloque em série, ela vai para 12,8, tensão mínima, por 88 a 95. Não é multiplicando aí a corrente de cada uma somando, não. Na associação em série, você soma as tensões. Cada um 3,2, vai dar 12,8 ao final com a capacidade da bateria. 12,8 volts vezes, nesse caso, até 95 amperes. No PEC de 230, mesma coisa. 230 amperes por célula, 3,2 volts. Em série, 12,8 volts por 230 amperes. Mesma corrente de 105, só para esclarecer vocês aqui. Dá para usar sem BMS, tá? Se só com balanceador ativo, tem gente que faz isso. Eu não uso assim. Só se for sair umas células velhas, por experiência, porque o balanceador ativo, ele vai dar um reforço aí na equiparação de tensão entre células, no balanceamento. Só que ele não vai proteger em caso de curto, em caso de sobrecorrente, de descarga e de recarga. A BMS faz isso. Ela faz o balanceamento entre as células e faz a proteção de carga e descarga. Por que eu coloco um balanceador, às vezes, em paralelo no PEC? Para dar um reforço. A JKBMS é a que melhor faz isso. Ela faz balanceamento ativo, passivo, das suas baterias com correntes aí de mais de 2 amperes. Aí a gente coloca um em paralelo para dar uma ajuda nesse balanceamento. Se quiser, não precisa. Mas eu prefiro dar um reforço. Então, estou usando aqui. Agora, só ele, o ativo, não recomendo. Ah, tem BMS também com estoque no Brasil? Tem. Vou deixar o link aí em seguida também para vocês. Vídeozinho informativo. Monte seu PEC LivePL4 Classe A. Bateria top com a Kimbo. O link na descrição do vídeo.